Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Dessa vez para mostrar um update da minha coleção de Xbox One para vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu ia jogar o Xbox One e aí o console pediu uma atualização de mais de 3 GB. Aí eu falei, ah cara, o que eu vou fazer nesse meio tempo? Vou esperar, não vou esperar? Eu falei, ah já sei! Vou fazer esse vídeo aqui mostrando como é que está minha coleção até o momento de jogos de Xbox One. Então para esse vídeo só um comentário importante falar, quando eu falar que é exclusivo do Xbox One pense somente em console, tá bom? Eu não sou gamer PC, eu não sei se jogos foram lançados para o PC, às vezes até sei, mas o meu foco é console. Então se eu falar, ah, exclusivo no Xbox One, é console, beleza? Então, os meus jogos costumam ficar em ordem alfabética, então acho que todos vão vir em ordem alfabética. Então, Dead Rising 3, exclusivo do Xbox One, uma franquia que foi lançada há muitos anos atrás no Xbox 360, para você matar zumbi. Ainda não joguei, né? Minha versão é a nacional. Dizem que isso aqui é legal porque é infestado de zumbi, tem muito zumbi na tela. Então que aí o poder de processamento do Xbox One permite esse tipo de coisa. Forza Horizon 2, outro exclusivo. Cara, muito legal. Forza Horizon é uma série bem conhecida aí de simulação de carro. Não, Forza. O Forza Horizon é mais voltado para arcade, tá? Então, cara, isso aqui é para jogar totalmente assim, sem, sem, é despretencioso, né? Sem ter que passar, sem ter que entender de carro, customizar o carro. É só comprar mesmo carros, Ferraris, etc., e jogar, tá? Ele diz que é totalmente em português, mas não é não, tá? A maior parte dele é, como é que é esse jogo, né? Você vai para um evento de corrida, e aí você, conforme vai ganhando as suas corridas, você vai de um lado para o outro. Esses eventos de corrida são todos em português, sim, mas existem uns textos no meio do jogo que são em inglês, mas pouca coisa, nada que atrapalhe, tá? Outro exclusivo, cara, acho que tem muito exclusivo aqui de Xbox One. É, lançado aí praticamente no, junto com o console. Então aí, esse é o Forza Motorsport 5, é o mais tradicional mesmo, aí é mais, é, simulação e não arcade. Na época, legal, os gráficos chamaram a atenção, mas eu não curti muito não, eu joguei muito pouco. Aí já em contrapartida, foi lançado o Forza Motorsport 6, outro exclusivo. Aí, esse aqui, eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei no Xbox One. Esse jogo é fantástico. Para mim, até então, o padrão de jogo de corrida era Gran Turismo no Playstation. Cara, esse aqui superou qualquer Gran Turismo, qualquer. Ah, mas fanático, mas não tem um Gran Turismo no Playstation 4. Ok, não tem, é justo. Mas já tem diversos outros jogos, como Drive Club. Cara, nada igual o Forza Motorsport 6. A quantidade de pistas que tem, a quantidade de carro, o clima. Cara, nesse jogo aqui, quando começa a chover, gente, é algo assim, fantástico. Fantástico. Então, quem curte um bom jogo de corrida e tem Xbox One, não pode deixar passar esse jogo aqui, cara. É extremamente recomendado por mim, beleza? Beleza? Também, totalmente em português, mas muito parecido com aquele do Forza Horizon 2 que eu mostrei, né? Tem alguns textos, algumas coisinhas, poucas coisas. Por exemplo, aqui os caras do Top Gear, eles têm comentário. Então, os comentários deles são em inglês. Só que são legendados em português, tá? Então, esse totalmente em português, cuidado, não é dublado em português. Mas, cara, extremamente recomendado, galera. Gears of War Ultimate Edition. Esse jogo aqui, eu tive uma decepção, não joguei, mas é que eu joguei os 4 Gears of War no Xbox 360. E eu jurava que isso aqui fosse uma coletânea dos 4 jogos. Eu jurava, jurava. Eu comprei, achando que fosse a coletânea dos 4 jogos, quando alguns parceiros aqui do canal me falaram, o Fanatic, olha, acho que você tá equivocado. É só o... não o remake, não. É só o primeiro jogo, né? Com novos gráficos, sons melhorados, etc. Então, eu acabei me decepcionando um pouco, tá? Então, ainda não abri. Então, eu diria o seguinte, pra quem tem no Xbox 360, não vale a pena, não. Não joguei. Tô dizendo isso porque, cara, é o mesmo jogo com gráficos melhorados. Agora, quem não tem lá, ou quem não joga via retrocompatibilidade, jogaço. Jogaço. Outro exclusivo pro Xbox One. Halo 5 Guardians. Ainda não joguei, mas dizem que tem uma... Vou chamar de intercâmbio entre dois personagens, que é o Master Chief, e o outro acho que é Lock, que se chama. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é Lock. Então, dizem que a história tá muito legal desse jogo. E jogatina multiplayer é o Halo que vocês provavelmente conhecem. Outro exclusivo, Halo The Master Chief Collection. Então, esse sim, ele vem com a colitânea de todos os halos que saíram pro Xbox original e pro Xbox 360. Então, remasterizados aqui para o Xbox One. Então, vem Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Então, ele dá uma observação aqui. Dois de três softwares em inglês, Halo 1 e 4 totalmente em português. Então, é muito legal ter esse aqui. Principalmente eu que não tenho o Xbox original. Que eu acabo ficando com Halo 1 e Halo 2 em mídia física. Que eu acredito também que não é download deles, não. Tá? Então, são os quatro jogos remasterizados pro Xbox One. Cara, esse jogo eu comprei de onda, Killer Instinct. Por que de onda? Porque tava muito barato. E ele é aquele estilo de jogo que vem sem nada. Ele vem capado. Vem com poucos lutadores. É um jogo de luta, pra quem não conhece. Killer Instinct. Mas ele vem capado, cara. Ele vem com poucos lutadores. Com poucas... Não são fases, né? Como é que se diz? Tipo fundos, assim, pra luta. Então, cara, eu comprei mesmo só pra dar um incremento na época da coleção. Igual esse aqui. NBA Live 14. Eu joguei a demo. Achei os gráficos lindíssimos. Eu não sou tão fã de basquete. Então, é o único basquete que eu tenho em geração atual. Seja Xbox One ou Playstation 4. E esse, na época, tava uns 6 dólares na Amazon. Então, eu comprei. Porque eu já tinha jogado a demo e eu tinha achado lindíssimo. Então, eu falei, ah, pelo menos tem um jogo de basquete. Isso aqui é fenomenal. Rare Replay. Exclusivo também do Xbox One. Cara, tô com muito exclusivo aqui, né? Rare é uma empresa, pra quem não conhece, que desenvolve jogos. Quem não conhece, procure saber mais. Porque, cara, no passado, desenvolvia muito jogo legal. Então, Conquer Bad 4 Day. Battle Toads. Cara, é... Diversos, diversos jogos. Banjo-Kazooie. Então, cara, assim, é muito, muito jogo foda. Então, eles lançaram essa coletânea com 30 jogos de sucesso da Rare, que é a empresa. Eu vou chamar de mídia, mas eu vou explicar. Nessa mídia aqui, tá? Nesse jogo, melhor dizendo. Por que eu falei nessa mídia, eu vou explicar. Porque, infelizmente, desses 30 jogos, não são os 30 que estão na mídia, não. Alguns, você coloca mídia e meio que faz um download do jogo, tá? Então, assim, eu não sei se é por causa de espaço. Eu não sei por que fizeram isso, tecnicamente. Mas aí, eu achei isso meio caído, tá? Eu achei meio caído, tá? E, assim, quem também é colecionador de Ative, né? Cara, ele tem aqui, ó. Mais de 10 mil pontos de Game Score. Só nesse jogo aqui, tá? Vamos chamar assim. Então, é bom, por exemplo, que tem alguns jogos clássicos difíceis, que parece que aqui ele dá uma certa... Você pode jogar o original, mas dá uma certa facilidade aí pra quem não quer um desafio tão grande. Um outro exclusivo, pelo menos até o momento desse vídeo, porque vai ser lançado no Playstation 4. Rise of the Tomb Raiders. Jogaço, gente. Jogaço. Foda. 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 Muito foda. Esse jogo aqui, cara, é um jogo que, quando eu comecei a jogar, eu fiquei totalmente preso até finalizar o jogo. Então, teve um reboot da Lara Croft, né? Na geração anterior. E esse aqui é como se fosse, assim, uma continuidade daquele jogo. Não é uma continuação direta, mas não é a primeira vez que a Lara mata, etc. Então, ela tá mais calejada aqui. Ela tá mais foda, digamos assim. Ela tá, porra, já tá guerreirona nesse jogo. Gráficos lindíssimos. Impressionante os gráficos desse jogo aqui. Extremamente recomendado pra qualquer dono de Xbox One. Meu primeiro jogo de Xbox One Rise Son of Rome Vou além Não é só meu primeiro jogo Eu comprei o Xbox One por causa desse jogo Pasmem ou não Eu amo esse tema Gladiadores E eu achei esse jogo foda Esse jogo assim, na internet tem gente que fala bem Tem gente que fala mal Eu, pelo menos como é um tema que eu gosto muito Cara, eu gosto demais Ele foi considerado até o meu jogo do ano de 2014 Se eu não me engano Muito foda, muito foda na minha opinião Cara, assim Jogo violento gente, jogo violento De repente, para crianças menores Pequenas Não é tão recomendado Porque tem muito sangue O jogo é gótico Mas cara, veja alguns vídeos aí Que o jogo, na minha opinião Até hoje, continua sendo os melhores do Xbox One Exclusivo também Como eu falei Eu comprei o Xbox One só por causa dele Outro exclusivo Screen Ride Ah não, esse não é exclusivo não Acho que esse tem no Xbox 360 Screen Ride é você Monta Montanhas russas Só que são montanhas russas meio doidas Assim, que você ganha pontuação Se você Montar de um jeito que o carrinho saia do trilho Que você faça com que as pessoas voem longe Então você vai ganhando certas pontuações Com isso Então peguei que estava numa Cara, uma promoção muito boa aqui no Brasil Mas muito boa mesmo Está dizendo que é totalmente em português Ainda não abri Crimes e Punis Sherlock Holmes Eu curto muito Sherlock Holmes Mas esse também tem no Playstation 4 Eu só comprei no Xbox One Porque na época eu estava assim Ah, se o jogo for barato Para mim tanto faz Eu compro no Xbox One Ou no Playstation 4 E esse estava muito barato Na época E... Eu hoje já me arrependo um pouco Eu prefiro colecionar no Playstation 4 Então mesmo ele estando barato Eu não compraria Eu esperaria para comprar no Playstation 4 Mas tudo bem Mesma situação desse aqui Sniper Elite 3 Comprei porque ele estava muito barato Quando eu comprei Muito mais barato no Xbox One No Playstation 4 Até fazer um comentário aqui Eu não sei porque Os jogos no Xbox One Eles são mais baratos Que no Playstation 4 O mesmo jogo multi-plataforma Então na época Eu não estava ligando para isso E acabei comprando Zerei esse jogo Cara, muito bom Sniper Elite é uma série Que eu gosto muito Essa aqui você passa toda na África Então tem meio um desertão E tal Então a história é basicamente Segunda Guerra Mundial Você é esse atirador de Elite De Sniper E você está sempre na Segunda Guerra Contra a Alemanha do Hitler E é legal esse jogo Que é um jogo em terceira pessoa Não é primeira pessoa E cara É muito maneiro Quando você se emprende A tua respiração E você atira no teu inimigo Porque aí entra numa câmera Diferente do jogo Que mostra a trajetória da bala Aonde que a bala entra No seu inimigo Então por exemplo Você entra no coração Mostra assim por dentro O esqueleto Até chegar no coração É meio gótico também Mas é muito maneiro E nesse 3 aqui O que fizeram diferente Você também pode atirar Em veículos Então digamos que lá Tem um monte de inimigo E tem um caminhão parado Você pode mirar o tanque De combustível Que aí vai explodir o caminhão Consequentemente Vai matar os inimigos Que estão ali perto Então eu gostei demais Cara Desse jogo Demais State of Decay Olha lá que eu falo Exclusivo do Xbox One Mas esse diz aqui IPC Isso aqui é um remake É remake ou remaster Eu nunca sei Não, não é remake É remaster Do jogo State of Decay Tá Eu acho que aqui Eu não sei se Ah não Não é uma trilogia não Acho que é um jogo só E com todos os add-ons Aqui ó Todos remasterizados Em 1080p Então é um jogo De sobrevivência apocalíptica Tem um monte de zumbi Aí no meio do jogo Mas nunca joguei Em nenhuma plataforma Então não sei detalhar mais Outro exclusivo do Xbox One Sunset Overdrive Esse aqui foi um jogo Que foi anunciado Assim como o grande Vendedor de Xbox One Eu zerei esse jogo Me diverti pra caramba Pra caramba Mas não achei isso tudo não Como assim Revolucional O mercado gamer Não achei não Tá Mas o jogo é muito divertido Você tem uma personalização Muito grande Do cara principal Por exemplo Esse aqui é o que mostra Em todos os anúncios O meu cara Era enorme Forte pra caramba Então todas as cutscenes Que tem muita cutscene Durante o jogo Que pra mim é ótimo Eu adoro Eram com o cara Que eu montei Não com esse aqui Então Você acaba entrando Muito no jogo Por causa disso Joguei todo Dublado Em português A dublagem Tá muito legal Tá muito engraçada A dublagem A dublagem Do seu personagem Então cara Foi assim Eu não costumo jogar Jogo dublado E esse eu joguei Do início ao fim Dublado Porque tava muito legal Cara Cheio de gíria Cheio assim Valeu muito a pena Quem não sabe É um jogo Da Insomniac Eu acho que é assim Que se fala Que é a mesma empresa Que criou todos os jogos Hatched Clank Do Playstation Então tem um que De Hatched Clank Do tipo Você pula em cima De um trilho Aí vai de um lado Pra outro Da cidade Em cima do trilho Isso tudo É meio É meio não É totalmente baseado Em Hatched Clank E meu último jogo De Xbox One É o Zoo Tycoon Que é um simulador De zoológico Comprei esse jogo Por dois motivos Minhas filhas E porque ele tava Bem barato Minhas filhas adoraram De vez em quando Elas não curtem Tanto videogame Não curtem Não adianta O máximo que eu tente Ou que eu já tenha Tentado no passado Elas não puxaram pai Eu tenho três filhas Pra quem não sabe Então nenhuma Das três filhas Puxou pai No assunto videogame Bom Enfim Voltando Então esse jogo Elas curtiram Principalmente as menores Porque é muito bonitinho Você monta teu zoológico Aí por exemplo Você monta lá Onde tem elefante Aí você pode dar banho No elefante E cara Com o poder de processamento Do Xbox One Os bichos são muito bem feitos Então os macaquinhos Os macaquinhos Ficam loucos Lá pulando no zoológico Então você vai É o administrador do zoológico Você vai melhorando O seu zoológico Pra atrair mais público Quanto mais atrair público Mais dinheiro você ganha Consequentemente Mais você pode investir No seu zoológico Então assim Valeu muito a pena Em português também Então isso pra elas Foi muito bom também Então pra elas Valeu muito a pena Nesse sentido Bom galera Então foi aproveitar O tempo aqui Realmente mesmo Enquanto eu tô fazendo Eu tô olhando aqui Ainda tá em 58% Do update Então ou o vídeo Foi rápido Que não foi Eu tô olhando aqui 18 minutos Quase de vídeo Então foi aproveitar O tempo de update Mas espero que vocês Tenham gostado Dessa minha coleção Da pequena análise De cada jogo também Obrigado por assistir Até uma próxima Abraço Tchau 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 Tchau